É que a minha presença, esse mundo treme Negra, o rei das treta, puxei meu peça, só escapeta E o tal do Eia, sucumbiu minha escuridão Vava praga, eu matei com minhas próprias mãos E agora eu tenho duas A com uma nome E agora eu vou poder encontrar o OP